O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Rui Castro começou a carreira como repórter, passou pelos principais veículos do país e a partir dos anos 90 se concentrou em sua grande paixão, os livros. Com três prêmios Jabutis na bagagem e mais de 20 livros publicados, ele se dedica em especial às biografias. Seja muito bem-vindo, Rui Castro. Nosso Papo no Café de hoje é com você. Rui, quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no Papo no Café. E queria começar falando um pouquinho sobre o seu novo livro, né? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Como você chegou nessa história do Samba Canção? O livro se chama A Noite do Meu Bem e ele não é parecido com as biografias que eu fiz. O Anjo Pornográfico, Nelson Rodrigues, Estrela Solitária sobre o Garrincha e o Carmen sobre a Carmen Miranda. Ele se parece com o Chega de Saudade, que é um livro que eu fiz há 25 anos e conta a história da Bossa Nova. Esse é a história do Samba Canção, que é um ritmo brasileiro, anterior à Bossa Nova, foi contemporâneo da Bossa Nova e sobreviveu à Bossa Nova. E é um ritmo que gerou um patrimônio musical extraordinário, né? Que foi a música dominante no mercado musical brasileiro durante grande parte dos anos 40 e durante todos os anos 50. e que a partir dos anos 60 começou a ser ignorado e abandonado, mas jamais foi esquecido. Porque das quase 500 canções que eu cito no livro, muitas delas começando a citar a letra, a pessoa não precisa ter 60 ou 70 anos, não pode ser jovem também. Começa a cantar essa música e continua, porque ela sabe aquela música. Ela aprendeu um dia... A música musical, por exemplo. Ah, mas olha, tudo, podemos ser amigos simplesmente, né? Coisa do amor, nunca mais. Você conhece isso, né? Sim. Certamente com a gravação do Caetano Veloso. Mas essa é uma música dos anos 40, que eu aprendi com o meu pai, por exemplo, que é o Francisco Alves, que cantava. Então, é um patrimônio musical extraordinário que eu tive o prazer de levantar, né? Situando no seu cenário, no seu habitat ideal, que eram as boates do Rio nos anos 50, que eram frequentadas pelos grandes industriais, os banqueiros, os diplomatas, os políticos, os ministros de Estado e também os jornalistas, os boêmios, os granfinos, as aquelas grandes mulheres, né? Enfim, é uma... E que tinham grande intimidade com o poder, com o Palácio do Catete, o Rio era a capital. Então, quer dizer, é um livro que fala de glamour, de música e de poder. É, justamente isso que eu ia te perguntar. Ele faz um panorama, traz um panorama de como era a elite carioca da época, né? Porque o samba-canção estava muito ligado às elites nessa época. Mas também ao povo, né? Porque ele era popularíssimo, né? Por causa do rádio, né? Todos os grandes cantores de samba-canção, que cantavam nas boates, eram também contratados da Rádio Nacional, da Rádio Maria, que veio da Rádio Tupi, e que atingiam o país inteiro. Então, o samba-canção era, ao mesmo tempo, uma música sofisticada, né? Que os granfinos gostavam, mas também o povo amava o samba-canção, né? Então, quer dizer, é uma... É uma história que eu só não entendo, né? Como é que essa história foi ignorada durante esses anos todos, né? Quer dizer, que sorte que eu tive. Deixaram para mim, entendeu? Tem a ideia de fazer, né? Porque não é possível que ninguém tenha ocorrido. A ideia de escrever essa história antes, né? A gente tem um pouco disso, você acha que o brasileiro tem um pouco disso, de deixar de lado as culturas, conforme estou passando, vão chegando coisas novas? É, tem a famosa frase do Ivan essa, né? O brasileiro, a cada 15 minutos, o brasileiro esquece o que aconteceu nos últimos 15 minutos. Ele falou anos, mas eu falo minutos. Impressionante, né? Impressionante. O nosso, sabe, a nossa falta de interesse pela nossa história, pelo nosso passado, e até por nós mesmos, né? É incrível isso. Não se conserva nada, não se guarda nada, joga isso tudo fora, deixa estragar, deixa perder, deixa sumir, né? Isso é o brasileiro, né? Pode ser até que haja um certo charme nisso, nessa esculhambação, né? Mas é uma pena. Do ponto de vista do pesquisador, do historiador, do biógrafo, né? Só nós sabemos como é difícil você ir lá no passado e voltar com ele, para mostrar para as pessoas de hoje como é como ele era, né? Existe até uma confusão, né? Porque as pessoas são saudosistas, não sei o quê. Saudosismo nenhum. Apenas uma vontade de conhecer o passado, saber como era. Apenas a consciência de que o mundo não começou quando nós nascemos, né? E ele já existia antes e era espetacular, fazia-se coisas sensacionais, né? E é clichê falar, mas é a realidade, né? A gente precisa conhecer o passado para poder entender o presente e prever o futuro, né? Claro, claro. Então, é necessário. Inclusive, eu vi você falando que nostalgia é uma cultura, né? Que muita gente diz que você é muito nostálgico, né? Eu não sou nada nostálgico. Com modéstia à parte, eu sou é culto, entendeu? Eu posso falar isso porque... Concordo. Porque dediquei a vida a aprender e vou morrer aprendendo, né? Acho que isso aí, sabe, não estou fazendo nenhum favor a mim mesmo falando isso. Porque, por exemplo, hoje mesmo, aqui em Curitiba, fui no Sebo Fígaro, comprei 500 reais de discos antigos, de história em quadrinhos, de livros, enfim. Ou seja, vou voltar para o Rio carregado, sabe? Sempre que venho a Curitiba dou um jeito de ter pelo menos 3 ou 4 horas sossegado que eu possa ficar lá no Sebo Fígaro, sabe? É incrível, né, o Sebo? É maravilhoso esse, eu adoro ele, gosto muito do Paulo, dos empregados dele. Ou seja, eu estou ali, não estou me distraindo ali, eu estou ali procurando coisas, né? Quer dizer, é ali que o passado mora, o passado me interessa, eu gosto de visitar o passado. O passado é um país maravilhoso, sabia? Sabia. E me conta, quando que começou essa sua paixão em estudar o passado, em estudar a nossa história, né? Como que você se descobriu biógrafo? Eu não ia querer, isso aí foi uma descoberta muito tardia, né? Porque desde o começo eu sabia, eu aprendi a ler muito cedo, antes dos 5 anos, aprendi a ler lendo jornais e desde o começo convivi com jornais, com revistas. Meus pais não jogavam jornal fora, nem revista velha fora, então iam se acumulando pilhas e montanhas, né, de jornais e revistas, e aquilo para mim era a lida do tesouro, né? Eu ia lá, eu lia jornais de 5, 6, 7 anos antes de eu nascer, inclusive, o jornal é o tempo da guerra, né? E, então, eu sempre tive essa fascinação pelo passado, sem prejuízo absolutamente nenhum de viver o presente, né? Então, por exemplo, eu lia livros, eu lia jornais, eu lia revistas com 7, 8 anos de idade, também jogava futebol, jogava pelado no campinho ou na praia, ia ao cinema todo dia, namorava as irmãs das minhas irmãs, as amigas das minhas irmãs, ou seja... Vida normal, né? Vida normal, de criança, não usava óculos, ou seja, né? Eu descobri que era possível isso, você, você, essa coexistência do presente, da época, com o passado, do então, sabe? E o futuro que viria, era tudo a mesma coisa, né, sabe? Eu já planejava naquela época o dia em que eu seria jornalista, queria ser jornalista, de um jornal específico, chamado Correio da Manhã, que era o maior jornal brasileiro daquela época, da sua época toda, né? E era o que eu queria fazer, nunca pensei em ser médico, advogado, cientista, nada. Queria ser jornalista e fui. Aos 19 anos já era jornalista profissional e fui, durante a vida toda, até que, aos 40 anos, 41, descobri que eu precisava de outros veículos, né, para escrever as histórias que eu queria, né? E esse veículo seria o livro. Não porque eu achasse o livro nobre e o jornal pobre, de jeito nenhum. Sempre tive e terei o maior respeito pela imprensa. Tentar que continua, né, escrevendo até hoje, né? Continuo, nunca deixei de escrever. Mas eu precisava de espaço, né? E esse espaço já não tinha no jornalismo e nas revistas. Eu queria escrever a história da Bossa Nova. Então, por acaso, eu me dava como um editor, um jovem editor da época, de uma editora que estava começando, ainda modesta, chamada Companhia das Letras, né? Então, você... E hoje, né? Cresceu. Pois é. Hoje é um grupo, como a gente... Que bacana. E nós crescemos juntos, na verdade, né? O Luiz acreditou em mim, eu fiz o livro. Levei dois anos e tanto fazendo. Era, na época, um livro diferente, né? Do que se fazia no Brasil. Você até então nunca tinha... A indústria editorial brasileira nunca produzir, até então, um livro sobre música popular brasileira que vendesse mais de dois mil livros no decorrer de dois, três anos. E só, assim, para o meio acadêmico, etc. Por quê? Porque eram livros, né? Eram ensaios, né? Eram altas teses. Ritóricos. Análise de letra, né? Coisa política, etc. Então, por isso que eu lia esses livros, embora alguns muito bons, muito bem feitos, eram livros que demoravam muito para escoar, digamos assim. Então, quando eu fui fazer um livro sobre a Bossa Nova, eu decidi desde o começo que esse não seria um livro exatamente sobre a Bossa Nova. Seria um livro sobre as pessoas que fizeram a Bossa Nova. Então, era a história daqueles seres humanos, daqueles rapazes e moças, por acaso jovens, bonitos e inteligentes e charmosos e românticos e altamente criativos, né? Que inventaram aquela coisa, né? Tom Jobim, alguns nem eram tom jovens assim, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Mas você tinha Nara Leão, com 15 anos, Roberto Menescal, Ronaldo Bosco, Carlinhos Lira. Enfim, aquela turma que começou a aparecer no final dos anos 50 e revolucionou a música brasileira. E de como eles fizeram isso? Esse é que foi o segredo. Como eles fizeram essa música? E como eu contei essa história? Através de informação. Conversando com quase 200 pessoas que tinham vivido aquela época e que me contavam tudo. Eu já ia para uma conversa dessa, muito preparado, com dezenas e dezenas de perguntas, né? E as pessoas me contavam. E aí eu pude armar aquele cenário em que era o Brasil da segunda metade dos anos 50 e do começo dos anos 60. Uma época extraordinária do Brasil, muito pouco estudada na época. E aquela música que era a trilha sonora, né? De toda uma geração. As pessoas não estavam habituadas a esse tipo de livro no Brasil. Por isso que quando ele apareceu, ele foi um fenômeno. Ele vendia mil livros por dia, né? Nossa! Os outros eram dois anos vendiam mil livros por dia. Essa é uma coisa impressionante, né? E aí eu gostei desse formato livro, né? Porque me permitia... E era uma grande reportagem, né? Você contou naquela trajetória... Não, não era uma grande reportagem. Eu sempre fui contra esse conceito. Não é livro-reportagem. O que acontece é que o autor de um livro... É um livro de reconstituição histórica. É, eu digo no sentido de, por exemplo, você entrevistar as pessoas, já estava habituado com essa temática? Um repórter normal não consegue fazer um livro com esse tipo de livro, né? E esse tipo de livro exige muita coisa. Exige um conhecimento vasto, já a priori de muita coisa, que o repórter jornalista, puro e simples, não tem tempo para adquirir, né? E é muito mais complexo, é muito mais amplo. Agora, evidentemente, na época eu já tinha 20 e tantos anos de tarimba na imprensa. Eu já tinha feito 500 mil entrevistas e tudo mais. Então, a tarimba, realmente, de vocês entrevistarem, de você não desanimar enquanto você não localizar a fonte, você se preparar para a entrevista, você aplicar a entrevista, você saber fazer perguntas, você saber ouvir respostas, você saber voltar para casa e organizar aquele material, é evidente que a tarimba jornalística ajuda. Mas esse tipo de livro não pode ser reduzido a uma reportagem de jeito nenhum. Ele é muito maior, é muito mais amplo. Entendi. E a partir disso, aí veio Carmin Miranda, Garrincha, Nelson Rodrigues, e aí? Pois é. Aí, já enquanto fazia o Chega de Saudade, eu tive a ideia de biografar o Nelson Rodrigues, falei com o Luiz Schwartz, da Companhia da Letra, ele topou. Então, acabei um, já comecei o outro. O livro do Nelson Rodrigues também fez mais sucesso ainda. E aí, de repente, eu vi que eu não podia parar mais. E também não queria parar. Eu me apaixonei também pelo veículo livro e comecei a... E a vida passou a girar em torno desse veículo, dessa linguagem do livro. Eu não voltei mais para as redações. Eu trabalhei no Correio da Manhã, na Manchete, no tempo da Grande Manchete, no Jornal do Brasil, no tempo do grande Jornal do Brasil, na TV Globo, no Pasquim, do qual fui praticamente fundador, na Folha de São Paulo, na Playboy durante anos, no Estado de São Paulo. Ou seja, eu passei por quase todos os grandes veículos da imprensa brasileira e, de repente, depois que comecei a fazer os livros, eu só podia entrar nas redações como convidado. Não tinha como mais fugir daquilo. É uma vocação, não tem jeito. É um chamado mesmo. É um chamado. Eu adoro realmente o jornal. Eu vou lamentar muito o dia que não houver mais jornal impresso, porque desde os quatro anos e meio de idade... Tem uma coisa muito positiva. Todos os dias eu tomo o jornal aberto na minha frente. Eu não gostaria de interromper esse processo. Esse ciclo. Tomara, né? Tomara que dure bastante tempo ainda. Quando eu morrer, já dei ordem. O jornal tem que ser entregue lá no cemitério. Foi o acaso do caixão. Essa foi boa, Rui. Passa por debaixo da fresta. Por favor. Rui, você não tem só livros de biografias. Tem, por exemplo, o Morrer de Prazer, que é um livro que fala um pouquinho mais sobre a cotidiana, inclusive de coisas que você vivenciou. Conta um pouquinho para a gente. Eu faço também. Entre um livro e outro, a biografia, o livro de reconstrução histórica, eu me aventuro, às vezes, por outros gêneros, como ficção. Já fiz dois ou três romances. Também foram bem sucedidos. E, como eu escrevo muito na imprensa, para diversos veículos, também tem sempre alguém querendo fazer uma coletânea desse tipo de material. E eu, tudo bem, acho ótimo. Agora, eu quero ter sempre o controle dele. Então, por exemplo, como esse livro Morreu de Prazer, ele é feito de material publicado na imprensa, mas, a partir do momento que eu sei que aquele material vai para livro, eu pego, refaço, amplio, fundo, corto, ou seja, dou uma cara de livro para ele. Então, por exemplo, esse livro Por Acaso, já fizeram coletânea de artigos meus de cinema, de música popular, de literatura, de viagem, de humor, de tudo que você puder imaginar. Esse Por Acaso, Morreu de Prazer, tem um caráter um pouco mais pessoal, mais confessional, em que eu trato de coisas mais, até mesmo, barra pesada da vida. Inclusive, a gente até estava conversando aqui, antes de começar o programa, uma delas é a questão do alcoolismo, que você coloca ali. Você participou de uma entrevista recentemente, justamente colocando isso à mesa. Isso é uma coisa que me aconteceu, acontece com milhões e milhões de brasileiros. Curiosamente, as pessoas têm vergonha desse assunto. As famílias, quando vêem que uma pessoa, um membro da família está se excedendo, está com problemas, está perdendo os empregos, está dando vexame, está se tornando violento. As pessoas, em vez de tentarem procurar o tratamento, tentam, ao contrário, escondem, tentam esconder isso das pessoas, do resto da família, dos amigos da cidade. Isso é um erro total. Porque você não pode ter... Significa que você tem vergonha do tratamento e não da doença. É impressionante. Isso é um paradoxo, é uma contradição total. Então, como eu passei por esse problema, eu bebi durante 20 anos, o tempo... Quer dizer, eu bebi que tinha uma capacidade de resistência monumental, pelo fato de ser, exatamente, alcoólatra. O alcoólatra é uma pessoa que tem um organismo particularmente preparado para beber grandes quantidades de álcool, sem ficar alterado, visivelmente. Então, é muito raro um alcoólatra ficar de porre e um alcoólatra nunca tem ressaca. Nunca tem. Então, é por isso que o senhor bebe. Não passa mal, então, bebe cada vez mais. Até o momento em que essa quantidade de bebida começa a interferir na vida dele, no trabalho dele, nas relações dele com a família, com a mulher, com os filhos, com os amigos, etc. E a vida dele começa a ir para o buraco. E aí, por coincidência, nessa fase, o organismo já está tão bombardeado e baleado que ele já não tem mais aquela resistência que ele tinha. Então, por isso que quando se fala em alcoólatra, se imagina esse sujeito que está no botequim lá de manhã, às 7 horas da manhã, tremendo, tomando aquela cachaçinha dele e já fica de porre imediatamente. Não, isso aí já é um alcoólatra na fase quase que terminal. Mas esse alcoólatra é charmoso, bacana, que bebe dois litros de vótico de uís por dia, como eu bebia, e aparentemente está tudo bem, entendeu? Esse é o alcoólatra também, que vai ter problema e se não parar, vai ficar igual aquele lá, de que todo mundo tem pena. Passado o tratamento, tudo bem hoje? E isso se refletiu de alguma forma nas suas publicações, né? O tratamento não passou, acredito. Eu estou em tratamento até hoje. Eu parei de beber há 28 anos, nunca recaí, nunca mais botei uma gota de álcool na boca de nada, nem cerveja, vim. Praticamente, nem agora parei de tomar Coca-Cola alguns anos, também foi maravilhoso, parei de quiso também. Descobri que água é ótimo, só água é maravilhoso. Mas você não tem, não existe a figura do ex-alcoólatra, existe o alcoólatra que parou de beber, ou que está sem beber. Eu estou sem beber há 28 anos. Assim como você não tem o ex-diabético. Diabético, eu estou diabético a vida inteira, ele só para de comer açúcar, mas continua sendo diabético. O alcoólatra é a mesma coisa. Tanto que se o alcoólatra resolver tomar uma, já estou há 28 anos parado, já provei que não sou alcoólatra, vou tomar uma. Ele toma uma ali, não vai acontecer nada. Ele vai tomar outra, porque não aconteceu nada, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Dali a menos de uma semana, ele já voltou a beber, não no nível em que ele, quando ele começou, há 40 anos atrás, mas no nível do último dia em que ele bebeu. É assim que recomeça, a recaída se dá nesse nível. Então, eu estou atento até hoje, esperando ver como é que ficam as coisas. O que a gente pode esperar de livros? O que vem pela frente aí, Rui? Olha, eu estou, nesse momento, ainda completamente dedicado à Noite do Meu Bem, que saiu agora em dezembro do ano passado, e eu tenho dado muitas palestras sobre esse livro. As pessoas estão, sabe, estão assim, encantadas com a descoberta desse universo do Sama Canção. Do Sama Canção, sim. Então, por exemplo, não só, eu tenho dado muitas palestras e entrevistas a respeito, como muitas coisas vão acontecer em volta dele. Por exemplo, uma série de 10 especiais de televisão, com a Noite do Meu Bem. Bacana. Vai ter uma caixa com 4 CDs, com gravações originais. Vai ter um documentário de cinema também, contando a história. Vai ter uma série de 30 shows lá no Rio, com grandes cantores e cantores, em três teatros ao mesmo tempo. Vai ter um musical de teatro para daqui a um ano, também com a Noite do Meu Bem. Enfim, olha, está gerando uma quantidade de subprodutos. Vai ter uma série de, talvez, cinco ou seis programas de rádio, na rádio MEC lá do Rio, também com a Noite do Meu Bem. Todo dia alguém me sugere um produto, um veículo diferente, Em Cima da Noite do Meu Bem. É o livro do qual... Sabe, eu estou sentindo um orgulho gigantesco desse livro. Estou muito contente de ter conseguido fazer. Levei três anos para fazer. Quase morri de novo no meio do caminho. mais sobreviver. E acho que esse livro vai sobreviver até a mim. Eu vi você dando uma entrevista e falando que justamente o samba de canção e o baião são duas músicas muito brasileiras. E por isso que despertam tanto interesse das pessoas. O baião teve uma, foi uma moda assim, meio passageira, né? O samba canção teve dez anos de apogeu e mais outros dez primeiros de preparação e outros dez, né? Ou seja, é uma história de mais de 30 anos, na verdade, e ele é feito até hoje, né? Porque as pessoas não chamam mais de samba canção, mas muita coisa... Chamam do quê? Aqui que a gente pode comparar... Chamam do MPB, né? Virou tudo MPB, né? O brasileiro perdeu... Compactou, é. O brasileiro perdeu aquela cultura fabulosa que ele tinha. O brasileiro sabia distinguir um samba de um samba canção, de um samba de break, de um samba choro, de um samba jazz, de um choro, de uma marcha de carnaval, de um frevo, né? De uma valsa, de uma canção, de um fox. O brasileiro sabia tudo isso. Ele ouvia essa música e sabia exatamente que ritmo era. Hoje não sabe mais nada, porque tudo virou essa sigla idiota, né? Chamada MPB, que foi inventada no final dos anos 60, né? Ou seja, é um empobrecimento verbal, conceitual da música brasileira, e que atrapalha, porque as pessoas acham que para fazer música brasileira... Bom, também eu nem sei mais se existe música brasileira. O que existe hoje é padre sertanejo, axé, né? É padre cantor, sertanejo, axé, funk, rap, né? Ou seja, é anti-música, né? E não é só aqui, não. O problema é mundial, né? Você vê naquela famosa cena do ataque à boate Bataclan, lá em Paris, pelos terroristas, né? Estava lá aquele conjunto, lá tocando aquele negócio, aí entra os terroristas e metralham, né? Você não sabe a diferença entre a música e o tiroteio. Ou seja, você não consegue saber o nome, terminando e começa o outro. É tudo a mesma coisa, quer dizer, a música se tornou um tiroteio, né? Ou é a coisa mais cafuna do mundo, tipo padre sertanejo, não sei o quê, ou então é um tiroteio. Então, vamos esperar que um dia, né, alguém se canse disso aí e se resgate a beleza da música, a música bem feita, a melodia bem feita, a harmonia sofisticada, o ritmo gostoso que dá até para dançar dois, né? Como samba, canção. E uma letra, né? Que você vai ouvir e dizer, poxa vida, isso é que é letra, hein? Quem sabe? É a questão da canção mesmo, né? Deu-se planejado, fazer a letra bem formada, como você acabou de colocar mesmo, né? Uma canção com aquela frase longa e mais lenta e romântica, etc., né? Boa para dançar, boa para namorar, para beijar, para fazer fundo musical, para tudo de bom que pode acontecer com duas pessoas, né? Tomar sorvete, né, Rui? Para tudo, pode ser fundo musical até para isso também. E com um substrato rítmico, né, parecido com o samba, que é a grande coisa da música brasileira. Falta, mas quem sabe o seu livro agora não traga, né? A inspiração para alguns compositores aí. Espero que sim. Tomara, né? Rui, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Café. Foi muito bom passar esse tempo aqui com você e te desejo muito sucesso, viu? Que venham muitos, muitos mais livros. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.